Desembargador que mandou preeder Tacla de Uren também é pai do namorado da filha de Moro. Desembargador que mandou preeder Tacla de Uren também é pai do namorado da filha de Moro. Mesmo desmoralizada, a República de Curitiba ainda está a todo vapor. Desembargador do TRF4 contrário ao STF deu ordem de prisão a Tacla de Uren que denunciou chantagem na Lava Jato. Detalhe que o filho de Marcelo Malusceli é sócio do ex-juiz da 13A Vara. Estranho que até a Interpol lançou dúvidas sobre julgamento justo de Tacla e o retirou da lista de procurados. Do que essa turma tem medo? Em quatro anos de governo, o Bolsonaro furou o teto em 795 bilhões de reais. Eu vou repetir, bilhões de reais. Porque aí eu vou repetir. Ele não furou, ele arrombou o teto. Quem destruiu a PEC do teto de gastos foi o governo Bolsonaro. Você teve inclusive sucessivos contornos. Você teve a PEC da sessão onerosa, você teve a PEC dos precatórios, teve a PEC kamikaze. O que não faltou no governo Bolsonaro foi contorno ao teto de gastos e a desmoralização dessa política fiscal que foi desenhada lá atrás pelo Henrique Meirelles. E a consequência veio. Quer dizer, nós tivemos durante o governo Bolsonaro um aumento substantivo da taxa de juros. Tivemos um crescimento muito fraco, tivemos um aumento da taxa de câmbio, tivemos alimentos caros, tivemos uma inflação particularmente pesada sobre os mais pobres, que acabam sofrendo justamente com o aumento do dólar e todos os produtos associados a essa dolarização, muitos deles produtos básicos. Que grande notícia! Wagner Moura viverá Paulo Freire num filme gravado em Injicos, berço histórico da experiência de alfabetização de adultos que correu o mundo. Ivan Valente. Arroba Ivan Valente. Para constar, Jair Renan e um genro de Michel e Bolsonaro estão empregados no gabinete do Jorge Seyfe, ex-ministro de quem a PRF pegou caminhão abarrotado de maconha. A direita deveria abandonar a pauta da guerra às drogas.